Papá 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 O tal só se lhe não há em pé O do que que não é peixê-vê O agulho que não é em vezê-vê 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 Mohamed e o bohainat E eu morroi na chefe E danesos nisso hait E me eu morro chefe O americano haite E grime volnete O abecrime volnete Oh, hai da verica, hai de Música Oh, hai da verica, hai da verica Oh, hai da verica, hai da verica, hai da verica, hai da verica Oh, hai da verica, hai da verica, hai da verica Oh, hai da verica, hai da verica O abecrime volnete Oh, hai da verica Oh, hai da verica Oh, hai da verica Oh, hai da verica, 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 hai Amém. Amém.